Bem-vindo ao Explore Concursos. Nesse vídeo veremos as principais informações do edital do concurso público da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. Os candidatos concorrerão a 627 vagas, além da formação de cadastro reserva, com remuneração de até R$ 4.506, nos cargos de ensino médio, professor, 373 vagas, professor brailista, 15 vagas, professor intérprete de libras, 40 vagas, ensino superior, professor de artes, 5 vagas, professor de ciências, 46 vagas, professor de educação física, 1 vaga, professor de geografia, 13 vagas, professor de história, 13 vagas, professor de língua inglesa, 12 vagas, professor de língua portuguesa, 48 vagas, e professor de matemática, 61 vagas. Os interessados podem se inscrever no período de 6 de março a 10 de abril, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas. A taxa de inscrição será de R$ 78. Os candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, podem solicitar isenção da taxa entre os dias 6 a 8 de março. A prova objetiva está prevista para o dia 2 de julho. O resultado do concurso está previsto para o dia 8 de agosto. Essas foram as principais informações do concurso da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. Até o próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.